PSDB, Podemos, PT e MDB. Um debate com a participação de quatro dos 13 partidos que disputam a corrida eleitoral pela presidência da república. 40 minutos. Esse foi o tempo que os coordenadores do plano de governo de quatro candidatos ao Planalto tiveram para apresentar metas importantes de cada candidatura. Como exemplo, reformas, concessões e relação entre setor público e privado. O PSDB de Geraldo Alckmin destacou a reforma de Estado na intenção de descentralizar o poder, desburocratizar o Estado e despolitizar a máquina pública. O Estado tem que servir as pessoas e não se servir do cidadão para sustentar a máquina pública. Essa é uma mudança cultural importante que nós precisamos fazer no Brasil. Porque quando o Estado serve as pessoas, nós temos que pensar na qualidade dos programas, no custo do programa, na avaliação dos programas públicos. O que funciona e não funciona. O Podemos de Álvaro Dias se apresentou como o governo dos números. São 19 metas e 365 medidas para acabar com a burocracia, além do projeto de revisão constitucional. Nós vamos fazer, nos três primeiros meses do governo, propor à sociedade alterações na Constituição de 1988, que devolva ao Poder Executivo a capacidade de propor um orçamento público em linha com as demandas da sociedade. Entre as medidas do plano de governo do PT de Lula estão a reforma bancária e tributária, que, segundo o partido, vão dar fim ao cartel dos bancos. Também são propostas a revogação da atual reforma trabalhista e um plano emergencial de retomada do emprego, para uma melhor interação entre setor público e privado. A ideia é retomar o caminho do desenvolvimento. Mas não é só uma retomada do que veio antes. É pensar em soluções novas, inovadoras, para enfrentar os problemas que, historicamente, o Brasil enfrenta. O problema do crédito, do financiamento, o problema da estrutura tributária, o problema do financiamento da infraestrutura. São todos problemas históricos no Brasil, que nós precisamos de soluções novas, mas que se comprometam com a ideia de desenvolvimento social e ambientalmente sustentável. Programa sucinto. O MDB de Henrique Meirelles deve manter e intensificar reformas realizadas ao longo dos dois últimos anos no governo de Temer. A prioridade do plano do partido é aprovar a reforma da Previdência. Na verdade, a nossa prioridade é aprovar o que está no Congresso. O projeto que está lá na comissão especial, tem lá o relatório. A gente vai, uma vez eleito, nós vamos trabalhar para aprovar esse projeto, com algumas pequenas mudanças, tornando a convergência um pouco mais rápida. Coisas pequenas, se conseguir. Se não conseguir, vamos tentar aprovar o que está lá. Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.